Rural Notícias de volta com a previsão do tempo, os detalhes com Amanda Souza. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. A semana vai terminar ainda com chuva concentrada no sul do Brasil. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas associadas ao lento avanço da frente fria e recebe também o suporte de outras instabilidades em diferentes níveis da atmosfera. Durante esta sexta-feira, a potencial de chuvas ainda concentradas aqui, principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Volumes que ainda podem chegar a casa dos 80 até dos 100 milímetros, não se descartando o risco dos transtornos e dos prejuízos relacionados ao excesso de umidade. Existe possibilidade também de algumas pancadas de chuva no estado de São Paulo, em áreas do centro-oeste, mas isso de maneira muito irregular, mal distribuída. Uma chuva muito rápida também e insuficiente para reverter o déficit hídrico. Mesma condição em áreas aqui da região norte, com possibilidade de algumas pancadas rápidas. Nesta sexta-feira, até tem previsão de chuva um pouco mais expressiva na metade sul do Pará, com volumes que devem chegar a casa dos 30 até dos 40 milímetros, mas uma chuva que ainda não é capaz de reverter por completo o quadro ainda de tempo muito seco e muito quente. Falando de temperaturas, máxima de 25 graus em Passo Fundo, 39 graus em Juiz de Fora, 39 também em Bras Norte, 31 graus em Campina Grande, 31 em Soura e no período da tarde. Falando da onda de calor, ainda persiste nessas áreas em vermelho do mapa, temperaturas máximas que ainda devem variar entre 36 até 42 graus no decorrer desses próximos dias. Sol não faz calor na região sul por conta da persistência da frente fria, da condição de nuvens e também de chuva. Falando agora de chuva, desde o dia 17 até o dia 21 de novembro, chuvas mais espalhadas pelo centro-sul, inclusive uma importante chuva prevista para o sudeste e para o centro-oeste. Nessas áreas em verde do mapa, volumes que podem chegar a casa até dos 50, dos 60 milímetros, então é uma importantíssima chuva pensando na reposição da água no solo. Mas claro que a gente ainda fica de olho aqui no sul do Brasil, por conta do excesso de chuva, ainda tem possibilidade de volumes acima até dos 100 milímetros, então não se descarta o risco para transtornos. Destaque até para a cidade de Urubici, Santa Catarina, com volumes previstos aqui de quase 250 milímetros, pelo menos até o dia 18 de novembro, a situação ainda é bastante delicada.